Muito bom dia, seguidores da página do repórter Márcio Mendes. Bom, gente, manhã de sexta-feira aqui em Cametá, nós estamos no trapiche Chiquinho na Bissa. Bom, aqui nesse trapiche, várias embarcações costumam passar a noite, tá? Madrugar, os seus donos deixam elas acorrentadas, bem seguras, para evitar principalmente furtos. Mas, infelizmente, na madrugada do último dia 1º agora, de agosto, tá? Um senhor que não vai se identificar, tá? Ele teve a sua lancha adquirida com muito suor, roubada por criminoso ou por criminosos. O registro policial já foi, um boletim policial já foi confeccionado na delegacia de polícia civil aqui de Cametá. A vítima que teve o seu pertence roubado vai conceder uma entrevista para a gente. E a gente vai até o local onde ela estava, então, ancorada, tá? Desde janeiro deste ano, o proprietário costumava deixar sua embarcação aqui nesse trapiche. Ele mora próximo aqui ao Chiquinho Nabiça, mas, infelizmente, na madrugada do dia 1º, quando ele volta na manhã do dia 1º para cá, a sua tão lancha, voadeira, que foi adquirida, como eu já disse, com muito trabalho honesto, tá? Com muito suor, foi levada por vagabundos. Há um suspeito, gente, há um suspeito que eu não vou falar o nome, não sei se ele vai estar assistindo a essa reportagem, mas ele é um dos caras envolvidos em... Ele é suspeito de estar envolvido em vários roubos de lancha na região aqui de Cametá. Infelizmente, até o momento, esse cara nunca foi preso. Ele foi visto na última sexta-feira andando por aqui, não sei fazendo o quê, mas ele foi visto, sim, andando nas mediações e há testemunhas. Eu fico muito chateado, gente, quando o trabalhador, gente honesta, é roubado aqui no nosso município, tá? Uma voadeira dessa, que está avaliada em quase 100 mil reais, foi levada em momentos por bandidos. E um suspeito, volto a repetir, e um suspeito, tá? Que é suspeito de envolvimento em furtos de voadeiras na região, foi visto na última sexta-feira aqui em Cametá. Infelizmente, a polícia militar, nem a polícia civil ainda conseguiram colocar as mãos neste criminoso. Neste criminoso. Eu vou conversar com a vítima. Benilson, a vítima não vai se identificar, você que está acompanhando, só segura aqui, amigo, tá? A sua lancha estava mais ou menos aonde? Comece a falar que aí o meu cinegrafista vai focar para o local. Bom dia. Estava guardado aqui ao lado dessa lancha do seu Pedrinho. Eu costumava guardar a lancha aqui desde o período de janeiro. Ela ficava aqui guardada e colocada em cabo de aço, escorrente. Mas, infelizmente, nessa madrugada, após o amanhecer do dia, né, que eu vim aqui para continuar o meu trabalho, infelizmente, já não encontrei mais a lancha aqui, entendeu? Aí, naquele momento, o desespero, senhor. É, mas o desespero, o senhor sabe que, além do suor que a gente trabalha, né, para adquirir o objeto, é o ganha-pão da gente, é o nosso trabalho, a gente depende dela, entendeu? Inclusive, ela é uma lancha que é alugada para a Prefeitura Municipal de Cametá, né, que atua na levar e trazer médicos e pacientes também. Por isso, então, que ela ficava aqui no Chiquinho e na Bissa. Exatamente, por isso que ela ficava aqui no Chiquinho e na Bissa. E justamente facilitava esse serviço. Eu era sempre acionado pela Prefeitura, né, para buscar, às vezes, alguns pacientes, às vezes, para levar as pessoas aqui da entidade mesmo da Prefeitura Municipal de Cametá, que eu era acionado, né, pela facilidade que ela ficava aqui, né, no Porto Chiquinho e na Bissa. Então, eu era sempre acionado para fazer esses serviços. Então, você que está acompanhando a nossa matéria, você já percebeu, tá, que a lancha ficava aqui no Chiquinho e na Bissa devido ela prestar serviço para a Prefeitura Municipal de Cametá, o senhor aqui que está comigo, tá, e ela servia no transporte de médicos, tá, de pacientes, mas vagabundos roubaram esta lancha, vagabundos roubaram esta lancha na madrugada do dia 1º. O senhor já registrou um boletim policial, né? Já, já foi registrado o boletim policial. Eu já comuniquei também à Polícia Militar sobre o furto. e a gente está na procura e pedindo ajuda para as pessoas, né, que possam estar divulgando e qualquer informação entrar em contato com a gente, porque, você sabe, é desesperador o momento, né, que a gente vem vivenciando. É o ganha-pão da gente, não é só pelo bem material, mas também é o nosso ganha-pão. E a gente que tem família, né, dependemos desse trabalho. Agora, sem a lancha, praticamente, eu estou com... Que é o sustento da tua família. É, o sustento da família. Bem, Nilson, me dá imagens, você que está acompanhando aqui a nossa live, tá? Tá aí, ó. Essa aqui, gente, é a lancha, tá? É a lancha que é do senhor aqui, que está concedendo a entrevista para a gente. Ele já fez um boletim policial, tá? A suspeita de um criminoso, tá? A suspeita de um criminoso que é envolvido, esse cara, envolvido com roubos na região de voadeiras. De trabalhadores, tá? É envolvido, esse cara foi visto na última sexta-feira aqui em Cametá. Polícia tem o nome dele. Aqui tem, tá? Voadeira roubada do Porto Chiquinho na Bissa, em Cametá, na madrugada do dia 1º de agosto. Telefone de contato para quem souber do paradeiro, souber, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. É o 985-31-5737, 985-31-5737. Ou então, 981-15-9181. 9-8-1-15-9181. O código de área é o 91. A tua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Senhor, o senhor já fez o boletim policial, evidente. A polícia vai seguir investigando, tá aqui o boletim, né? Tá, tá aqui o boletim que a gente fez. A polícia tá no encalce, né? Tá investigando aí os fatos. Mas o que possibilita é essa questão de que a gente não tem nenhuma filmagem na primeira instância. Tem somente testemunhas de que ela foi vista até o período da meia-noite. Então a gente acredita que a partir da meia-noite, né, que tenha ocorrido o furto. E algumas testemunhas também que vivenciaram, né, de que ela tava sendo levada já por esses bandidos. Por dois cidadãos. Por dois cidadãos. Dois cidadãos foram visualizados dentro da lancha. E olha, a tua lancha, ela tava acorrentada, um cadeado reforçado, mas mesmo assim... Mesmo assim, na parte da frente nós tínhamos um cabo reforçado de aço com cadeado 75. E na parte de trás, dois cadeados. Um de 45 que ficava no motor e o outro de 45 que ficava na parte traseira também abordado ao murão. Tá certo. Bora aqui, bora aqui, amigo. Bora pra cá, pra perto do Benilson. Esse aqui é o trapiche Chiquinho Nabista, a gente aqui em Camerotá. Esse senhor aqui, tá, ele é um pai de família que infelizmente está sem o seu bem material que servia como o ganha-pão pra sustentar a sua família. E vagabundos roubaram a sua lancha na madrugada, tá, na madrugada do último dia primeiro agora de agosto. Último dia primeiro de agosto. Amigo, era um cabo que nem esse aqui? É, idêntico à grossura. Olha, idêntico à grossura. Olha, gente, olha. Era um cabo idêntico. É idêntico a esse aqui, grossura. Mesmo assim. Isso aqui com... Será? Olha só. Olha ali, Benilson. Tem uma lá. Tem uma lá. Olha aqui, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Gente, olha, tá vendo só? Era aquele estilo cadeado. Oi. O cadeado era daquele modelo lá, ó. 75. Tudo até, até o cadeado. Tudo. Até o cadeado da grossura. Pro cabo, inclusive, o cara, o proprietário que me vendeu a lancha, me vendeu com um cabo que era desse pedaço aqui. Ele tirou o pedaço pra me vender, entendeu? Sua lancha custou quase 100 mil reais. Ela custou 100 mil reais. Tá avaliada hoje a mais de 100 mil, né? Que tá no valor de mercado, né? Que o senhor também deu mais uma ajeitada nela. Deu mais uma ajeitada, uma organizada nos bancos, nas patronas. E mais alguns acessórios que eu coloquei na parte traseira, né? Pra proteção do motor. Então, tudo isso também vai custando mais, valorizando cada vez mais a lancha, entendeu? Certo. Telefone de contato, senhor, pra que as pessoas que tiveram qualquer informação, como é que vai fazer? Nesse momento, a gente pede, né? Que todas as pessoas que tenham qualquer tipo de informação relacionada ao lancha, que possa ter visto na redondeza, a gente pede encarecidamente, né? Que possa estar entrando em contato com a gente no telefone 985-315-737 ou ligar diretamente pra Polícia Civil, né? Que é o número 981-15-9181. Olha só, gente. O número da Polícia Civil é esse aqui, Benilson. Me dá imagens, Benilson. Olha, é o 981-15-9181, número diretamente da Polícia Civil. O senhor estava lá ontem. Ontem mesmo, recebi lá a informação que o senhor estava lá confeccionando esse boletim policial. Eu espero muito. Eu sei que tem investigadores competentes nesta delegacia. O delegado Felipe, ontem, estava eu lá conversando com ele sobre um outro assunto policial, tá? Então, eu espero muito que Deus ilumine, tá? E dê a direção certa pra esses profissionais da segurança pública e investigue e coloque as mãos nesses criminosos. E que a gente possa estampar eles em uma reportagem. Senhor, o senhor está aflito. Como é que agora vai manter a sua família sem o seu ganha-pão, né? A sua ferramenta de trabalho, né? Fica uma coisa complicada, né? Então, você pede ajuda, principalmente das pessoas que tiverem qualquer informação, né? Exatamente. A gente pede ajuda, né? A todas as pessoas da Redondez, da região mais próxima que o município de Cametá, né? Qualquer tipo de informação que nos leve até a lancha, né? Como o senhor falou, é o meu trabalho, é o nosso ganha-pão, né? A gente depende disso pra sustentar a nossa família. E infelizmente, né? A gente vem... Essa situação acontece, né? Vem dificultando cada vez mais a situação nossa, né? Principalmente o nosso trabalho, entendeu? Tem gratificação, pra quem souber? Tem, tem. Lógico, a gente já ofereceu gratificação, inclusive nas redes sociais. Qualquer informação que nos leve até ela, a pessoa que nos der a informação, né? Será muito bem gratificada. Muito bem gratificada, sim, senhor. Senhor, eu espero que dê tudo certo, tá? Amém. Também espero. Eu tenho fé em Deus que, com certeza, Deus vai nos dar. Faça um propósito com Deus aí, né? Pra ajudar também, dar uma força aí, tá? O joelho já tá calejado, já. Já tá, já. Dá tudo certo. Amém. Obrigado. Tenha fé, tá? O que? Obrigado. Tenha fé, tenha fé pra que tudo vai dar certo, gente. É uma coisa que me deixa bastante revoltado. Pra quem conhece nosso trabalho jornalístico, das denúncias que a gente faz, eu espero muito que Deus esteja à frente, Jesus Cristo à frente das investigações e que a polícia civil e militar possam dar uma resposta a este crime que ocorreu na madrugada do dia primeiro aqui em Cametá, quando uma lancha foi furtada aqui do trapista de Guinabissa. E um suspeito, um suspeito, um suspeito que não trabalha, um vagabundo foi visto nas mediações na última sexta-feira. Na última sexta-feira aqui nas mediações, tá? Ele é suspeito de envolvimento em vários furtos, roubos de lanchas na região, gente. Na região. Na região. Eu não tenho medo de falar, tá? Quem procura, acha. Quem planta, colhe. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal, tá? Bom, gente, trabalhamos no oferecimento da Central Pet Cametá, do meu grande amigo Júnior Gaia, também da Odonto para Todos, o teu consultório odontológico que reúne os melhores profissionais da área da odontologia em Cametá. Trabalhamos no oferecimento da Casa das Bebidas, também da tua, da tua, eita, trevo da sorte, a lotérica trevo da sorte, tá? A lotérica trevo da sorte também da colônia de pescadores Z16 de Cametá, na presidência do Zé Fernandes. Imagem aberta, Benilson. Obrigado aí, o meu repórter cinematográfico. Essas foram as informações que a gente levou a você que está acompanhando o seu trabalho jornalístico, tá? Para falar de um roubo de uma lancha que ocorreu na madrugada da última, no último dia 1º aqui de agosto em Cametá. Mais uma vez, um contato de telefone para quem tiver qualquer informação da sua lancha. Me dá a imagem, Benilson, mais uma vez, da lancha, para a gente encerrar aqui a nossa live. O contato para qualquer tipo de informação é 985-315737, vai falar diretamente com o proprietário da lancha, ou 981-159181, que vai falar diretamente com o proprietário da lancha, ou 981-159181, que vai